Alô? Alô? Oi, é seu Daniel? Tudo bem? Não, então, eu sou a médica da Eloá. Eu tô te ligando pra te avisar que os exames já estão prontos, tá? Sim, você pode vir buscar, tá bom? Nossa, doutora, eu tava até ansiosa esperando os resultados. Mas e aí, tá tudo bem com ela? É, então, seu Daniel, eu preferia que você viesse até o consultório pra gente conversar pessoalmente, pode ser? Bom, agora eu tô indo no meu serviço entregar alguns papéis, mas eu posso avisar meu chefe que eu vou ficar ausente algumas horas. Então, Daniel, pode ser sim, só que eu preciso realmente que você venha ainda hoje, tá? Tá bom, doutora, quando eu tiver ainda eu te aviso, tá? Tchau. Tchau, Daniel, e olha, fica tranquilo que vai ficar tudo bem, tá? Ô, senhor, tomara que a minha pequena não esteja com nenhuma enfermidade. Ela é muito nova pra passar por isso. Ai, nossa, é tão difícil dar esse tipo de notícia pros pais, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar força e eu vou conseguir ajudar essa garotinha. Nesse exato momento, minha mente estava em outro lugar. Eu não sabia qual resultado aquela doutora iria me dar, mas eu sabia que independente de tudo, eu cuidaria da minha filha. Ufa, que mal, minha chefe não chegou ainda. Ô, meu amigo, você demorou, mas chegou, hein? E aí, tudo bem? Pois é, Henry, hoje eu não tô no dia bom, mas vai dar tudo certo. E sua pequena, a Eloá, já saiu os resultados do exame dela? Então, meu amigo, é bem isso aí que tá me deixando chateado. A doutora acabou de me ligar. E aí, me conta, como que ela tá? Pais, eu gosto daquela menininha, viu? Ela é boazinha demais, bonitinha demais. Eu vou buscar os exames agorinha. É, e eu precisava que você falasse com a patroa, sabe? Porque eu realmente preciso ir lá buscar. Ô, meu amigo, pode ficar despreocupado que dessa parte eu cuido pra você. Creio que ela não vai ir, deixa eu sacando. É, e assim eu espero, porque realmente eu tenho que ir lá hoje. Mas é o seguinte, nessa papelada aqui que eu arrumo pra você. Pode ir lá, vai lá, eu vou te dar uma lima. Você resolve mesmo isso pra mim? Olha, mas qualquer coisa pode vir pra patroa me ligar, que eu explico melhor pra ela, tá? É a saúde da sua filha, cara. Vai lá cuidar dela. Ô, muito obrigado, viu, Henry? Tenho certeza que ela vai estar pra aí. Obrigado. Então, Daniel, a Eloá já terminou todos os exames, tá bom? E eu preferi deixar ela deitadinha ali na maca, tá? Pode vir comigo. Com licença, doutora. Oi, papai, papai. Mas como assim, doutora? Ela fez os exames e já tá acamada? Então, Daniel, a sua prima, né, trouxe ela e como eu já peguei o resultado dos exames, eu preferi que ela ficasse aqui, tá? O estado dela é um pouquinho delicado. Ela precisa ficar alguns dias em observação, tá? Como assim, doutora? Minha filha tá doente, aí você quer dizer? Mas tem solução, não tem? Olha, Daniel, deixa eu te falar. Eu sinto muito ter que te dar essa notícia, tá? Mas o caso da Eloá é bastante delicado. Ela vai ter que fazer um tratamento bastante invasivo. O cabelinho dela vai cair, ela vai ficar bem fraquinha. E ela precisa muito de você nesse momento e eu preciso que você seja forte. Tu quer dizer, doutora, que é minha filha? A minha filha tá aqui? Não, não. Olha, Daniel, calma. Deixa eu te falar. Não, ela não tá com isso. Ela não tá com essa doença. Isso não pertence a ela. Evite, por favor, citar esse nome. E a Eloá, ela já tá curada. Ela é mais do que vencedora, tá? Mas não chora. Mas doutora, eu já sou viúvo. Como que eu vou cuidar sozinho da minha filha? Me fala. Olha, Daniel, eu tô aqui do seu lado, tá? Eu vou me dispor o possível e o impossível pra ajudar a Eloá. Só que o tratamento dela vai durar de 5 a 6 meses e o emocional dela vai contar muito pra recuperação dela. E a gente precisa realmente que você esteja do lado dela. E, Daniel, eu preciso te fazer essa pergunta. Você tem essa disponibilidade? Você está disposto a abrir mão de muita coisa pra poder ficar ao lado da sua filha nesse período? Doutora, a única solução é eu sair do meu serviço pedindo emissão pra poder cuidar da minha filha. Eu vou organizar tudo hoje e vou falar com a minha chefe pra ver se ela... Então, Daniel, eu como profissional não posso interferir na sua vida pessoal, tá? Mas tá fio todos os exames da Eloá, tá bom? Se você quiser dar uma olhada e até mesmo levar na sua empresa, tá? Fique à vontade. Doutora, mas que dia que eu posso voltar aqui pra viável pequena? Então, Daniel, nesses primeiros 2 meses ela vai ter que ficar aqui, tá? Vai ter que ficar internada pra poder fazer o tratamento. A gente vai ter que ser agressivo agora no início. E conforme for a melhora dela, depois desse período, a gente libera pra ela finalizar o tratamento em casa. Desde que seja seguido a risca. Ele é liberado. Só vou despedir da minha filha e vou no meu serviço despedir da missão. O papai te ama muito, tá? E a mamãe também. Nunca esqueça disso, tá? Pai, não é o vida disso. Meu filho, eu vou tentar, tá? Por você. E o papai e a mamãe também. É, minha filha, eu sei. E sua mamãe sempre vai amar nós dois, mesmo estando lá no céu. Papai, você tá bem, tá? Tá bom, minha filha. Vai ficar bem, sim. Olha, e a partir de hoje, a doutora Ione vai ser sua amiga, tá? Ela vai cuidar muito bem de você. Pronto, Daniel. Você pode ir lá organizar suas coisas. Você pode deixar que eu vou cuidar muito bem dela. Tá bom, doutora. Tchau, minha filha. Beijo, papai. Daniel, o que aconteceu? O que você tá arrumando seus treinos? Ô, meu amigo, é minha filha que tá doente. Eu vou me afastar por um tempo. Bom, na verdade, eu vou me demitir, né? Vou cuidar dela por seis meses. Mas, Daniel, não tem outro jeito, meu amigo? Você realmente precisa ir? Nossa, meu amigo, com essa enfermidade que ela tá, o cabelo dela vai começar a cair. Não sei mais nem o que eu vou fazer. Nossa, Daniel, é muito mais grave. É o que eu pensava. Pois é, meu amigo. Mas agora eu vou ter que passar na farmácia, passar lá em casa pegar algumas coisinhas e ir já para o hospital. Ô, meu amigo, com Deus. Qualquer coisa você me liga, tá? Tá bom, amigo. Muito obrigado, viu? Nossa, que barro que meu amigo tá passando, viu? Procuro o melhor amigo dele. Eu tenho que ajudar de alguma forma. Ele já perdeu a esposa e agora cuidar da filha dele nessa situação é muito triste. Gente, então, o Daniel, ele acabou de descobrir que a filha dele tá com um problema muito grave de saúde e ele acabou de se demitir. Se vocês pudessem subir aqui em cima pra juntar todo mundo, pra ver o que a gente pode fazer por ele. Ele tem muita consideração por todo mundo aqui e sempre quis ajudar, né? Todo mundo, acho que ele merece esse apoio. Renner, como assim? O Daniel se demitiu? Me explica isso. É, o que tá acontecendo? Então, gente, o Daniel, ele conversou um pouco comigo, me explicou a situação e ele falou que ia estar se demitindo pra poder cuidar da filha dele, né? Devido que ela tá com um problema de saúde muito grave. Mas como assim? Ele vai ficar desempregado? Ele já não tem esposa? Como que ele vai cuidar dela sozinho? É, nossa, a filha dele só tem três anos. Ele deve estar enfrentando uma barra, né? Renner, mas você, como o melhor amigo dele, o que a gente vai fazer pra ajudá-lo, né? Eu escutei pela porta o que tava acontecendo e os medicamentos são caros. Não dá pra ele arcar tudo sozinho. A gente precisa dar um jeito. Então, gente, eu fiz um levantamento aqui e eu notei que todo mundo aqui tem muita hora extra, né? Sim, é verdade, mas onde você quer chegar? Se cada um de nós pudesse doar uma parte das horas extras, aí desse jeito o Daniel não precisava se demitir, né? A gente passava as horas extras pra ele, ele teria um tempinho a mais pra dar uma respirada, pra cuidar da filhinha dele, né? Se vocês aceitassem, essas horas iriam cobrir o período de tratamento da filhinha dele. Aí dessa forma, se todos vocês estiverem de acordo, ele vai ter 4.320 horas livres. É, mas eu acredito que só as nossas horas não dá essa quantidade. Não, pode ficar tranquilo que eu já organizei com todo mundo, o pessoal da empresa, o pessoal de manhã, o pessoal da noite, já tá tudo certinho, todo mundo vai colaborar. Ah, sim, então nós somos os últimos que você comunicou, né? Mas eu tô de acordo. É, sim, e eu também. Também não tô de acordo. Sim. Então, aí dessa forma, ele vai continuar sendo remunerado pela empresa, né? E as 4.320 horas vai cobrir certinho o período, pra ele poder cuidar da filhinha dele, né? No caso, a duração vai ser de seis meses. Eloá, tô na hora de acordar, princesa. Deixa eu ver como é que tá o seu coraçãozinho. Eu não sabia que iria enfrentar tantas coisas sem esposa, sem trabalho, me sentindo devastado e com medo, mas minha esperança só aumentava cada vez mais. Eu sabia que Deus tinha um grande propósito na vida da minha pequena Eloá. Senhor, por favor. Eu nunca fui um homem de fé, mas escuta a minha oração. Ela é tão pequena assim, eu dei a cura a ela. Alô? Oi. Daniel? Você tá muito ocupado? Queria te pedir pra você comparecer aqui no hospital, mas é com urgência, tá? Tá bom, doutora, tá bom, doutora. Eu já tô indo, tá? Que aí? Ô, princesa, seu pai já tá vindo. Ele vai ficar muito feliz. Oi, doutora. Eu cheguei, tá tudo bem com a minha pequena? Daniel, eu quero te falar que a sua filha é um verdadeiro milagre. O transplante que a gente fez deu muito certo. Os exames, os resultados não poderiam ser melhores. Você já pode levar ela pra casa. Doutora, nossa, eu tô muito feliz. Papai, me abaixa. Vem cá, minha filha. Eu preciso ir lá na empresa comunicar a todo mundo que a Eloá vai ganhar alta. Acabou. Tem, Daniel, eu vou providenciar toda a papelada da alta dela, tá? Ela ainda tem que tomar alguns remédios, o cabelo dela caiu um pouco, mas a Eloá tá curada. Obrigado, pai. Eu vou avisar o pessoal da empresa, o Renner, tá? E mais tarde eu volto buscar ela, tá? Oi, gente! Daniel! Minha filha tá curada. É, e eu fico sabendo o que vocês fizeram por mim. Muito, muito obrigado. Cara, todo mundo aqui acha uma amiga e eu não poderia deixar de te ajudar num momento tão difícil que você passou seis meses mais difíceis da minha vida. Mas o que importa é que minha filha tá bem. E eu não perdi meu emprego. Graças a Deus que deu tudo certo. E olha, a maioria aqui tem filhos. A Leju, eu, e a gente entendeu a situação que você tava passando. E independente de tudo, sempre estaremos aqui pra te ajudar e ajudar o próximo. Eu nem sei como agradecer vocês. Dá um abraço aqui! Lembre-se, você nunca estará sozinho. Amigos de verdade estarão presentes em seus momentos mais difíceis e farão o possível e o impossível para te ver bem. Essa é a minha história. Quando eu pensei que tudo iria desmoronar, Deus e meus amigos me mostrou que existia uma saída.